Em fevereiro, nove empresas venceram a licitação para administrar o transporte coletivo da cidade. Elas tinham 60 dias para começar a operar e um prazo mais folgado para renovar a frota. Seis meses se passaram e de lá para cá, será que alguma coisa mudou? Paradas e terminais. Em alguns pontos da cidade, as paradas continuam as mesmas do extinto expresso. Nos terminais da Cidade Nova e do São José, os telhados estão quebrados. Existe muita sujeira e desorganização. A estrutura está um pouco desorganizada. Eu creio que tem algumas paradas, como uma parada aqui perto, ela não tem uma organização muito boa, não tem ninguém para fiscalizar. Muita gente entra na fila sem permissão. A prefeitura diz que só vai resolver o problema depois que implantar o BRT. Fim das filas. As filas nos terminais ainda são grandes. Tem gente que espera sentado. E quando o ônibus chega, é aquela confusão. De algumas linhas, a gente nota que ainda há uma grande espera, outras não. Outras, por exemplo, a zona centro-oeste aqui tem bastante ônibus. Com a licitação, a cidade foi dividida em lotes de linhas. A prefeitura acredita que o acréscimo de 200 ônibus até o fim do ano vai resolver o problema. Novos ônibus. Cerca de 300 ônibus novos já chegaram em Manaus. Mas a frota continua com vários veículos em péssimas condições. Vidros quebrados e pneus carecas. Muitos passageiros dizem que só viram os novos veículos na televisão. Ninguém notou nada. Eu mesmo não notei nada, né? Toda vez que a gente chega aqui na parada de ônibus, né, lotado, a gente brigando, né, pra entrar. A gente pendurado na porta. Aí os caras até caírem e morrem, né? Para melhorar o sistema de transporte coletivo em Manaus, a prefeitura ainda depende da criação do SIGIT. O sistema de gestão inteligente de transportes vai ajudar a administração municipal a controlar o funcionamento dos ônibus na cidade. Só que, pelo menos por enquanto, a licitação do SIGIT está suspensa pela justiça.